Olá meus amigos, bom dia, uma ótima quarta-feira, hoje 27 de janeiro, saudações alvinegras e é saudações alvinegras mesmo, hoje com fluidos positivos, com energia positiva emanando toda essa energia para os jogadores do Santos que já foram para o Rio de Janeiro a delegação que estava aqui na Baixada, seguiu agora há pouco, por volta das 10 horas da manhã subindo a serra, indo direto para o Aeroporto Internacional de Cumbica por sinal, foi recepcionada a delegação pela torcida do Santos, parte dos torcedores da torcida jovem o pessoal de São Paulo ali, aguardando o ônibus chegar ali, próximo ao Aeroporto Internacional de Cumbica e aí aquele foguetório todo, todo mundo cantando o hino do Santos aquela energia positiva que foi passada para os jogadores que seguiram para o Rio de Janeiro e a delegação que estava em Belo Horizonte também, num outro voo fretado, o voo da Comebol foram também para o Rio de Janeiro, onde todos vão se encontrar agora no hotel e já ficam aí nesses três dias que restam para o início do jogo da Copa Libertadores contra a equipe do Palmeiras. O Santos viajou com a delegação completa, tranquila com ônibus com o distintivo do Santos, coisa bonita, coisa de Comebol mesmo o final de Copa Libertadores é sempre muito legal e a gente sabe aí da força que o Santos está com esse exato momento tentando buscar esse tetracampeonato que será muito importante uma coisa que a gente tem que ressaltar é a energia que o técnico Cuca está passando nesse exato momento para os jogadores todo mundo sabendo da responsabilidade desse jogo o elenco inteiro aí, depois de três derrotas seguidas, esquece o que aconteceu no Campeonato Brasileiro agora é focar somente o jogo contra o Palmeiras a delegação que chega no Rio de Janeiro vai ter uma programação até sábado onde o técnico Cuca vai comandar os treinamentos do CT do Fluminense já está tudo acertado, ele vai realizar aí aproximadamente três treinos hoje à tarde acontece apenas um treinamento leve amanhã já outro treino já aprontando o time, focando a equipe para o jogo contra o Palmeiras na sexta-feira vai acontecer o reconhecimento do gramado do Maracanã e no sábado a grande final a Taça Libertadores, aquela Taça linda da Libertadores a Comebol trouxe, levou lá no Cristo Redentor a bola oficial do jogo também, enfim tudo programado seria uma festa maravilhosa se nós tivéssemos público casa cheia, a torcida comparecendo, festa de final de encerramento mas enfim, não teremos nada disso apenas a apresentação o Eva aí para o lado do Palmeiras e o Pepe, o Canhão da Vila pelo lado do Santos, estarão entrando com a bola, com o troféu, enfim uma festa que vai acontecer, mas não com aquele glamour que a gente esperava de uma final de Copa Libertadores principalmente envolvendo dois times do Brasil e no próprio Maracanã mas o mais importante agora vai ser, enfim, o jogo e tomara que o Santos consiga aí um grande jogo faça uma grande partida e conquiste aí o título do campeonato da Copa Libertadores que seria o tetracampeonato olha, hoje no Baixada Esporte nós vamos falar muito a respeito disso essa semana inteira é Copa Libertadores tem muitas informações, muitas entrevistas muitos depoimentos de ex-jogadores passando aquela energia positiva para os jogadores do Peixe enfim, você tem que acompanhar o Baixada Esporte também pelo Facebook você que mora fora da nossa região entre no Facebook facebook.com barra Baixada Esporte TV Baixada Esporte esse é o link para você acompanhar o nosso programa que é diário de segunda a sexta das 12h às 13h acompanhe porque vai ter muita coisa interessante e vamos falar muito do time da Vila tá bom? um abraço a todos um ótimo dia fiquem com Deus